Oi, pessoal! Então, hoje nós viemos aqui para fazer o desafio das três cores. Né, Bia? Né, Clarabella? Sim! Né, Chloe? Só que a Chloe vai só olhar a gente fazendo aqui. Só tem três desenhos. A Chloe não sabe desenhar porque é um cachorro, né? E a Bia escolheu o tema LOL. Vamos primeiro começar pela Bia. Vamos vendar a Bia. Meu Deus! Oi, tá vendo? Olha, você tá vendo, hein? Chloe, vê se ela tá vendo. Não pode ver, Bia. Agora o papai da Bia vai mostrar aqui as canetinhas. A Chloe vai vindo com a patinha assim e a Bia vai falar assim, para! Aí nós vamos escolher três cores com a Bia com os olhinhos vendados. Depois vai ser a vez da Clarabella de vendar os olhinhos dela e depois a minha vez. Bia, vai começar, hein? A Chloe vai começar. Um, dois, três e já! Foi uma. Não pode tirar a venda, não. Segura aqui, Clarabella, por favor. Clarabella, segura! Cadê ela? Bia, um, dois, três e já! Pode falar para quando você quiser. Para! Vamos começar por aqui agora. Já, Bia, pode falar para quando você quiser. Vai, filha, fala para quando você quiser. Pronto, as cores da Bia são essas aqui, pessoal. As cores da Bia são essas. Ficou preso. Ficou preso. Ficou preso. Ficou preso? Ficou preso. Segura as suas cores, filha. Agora a Chloe vai descer, que ela está com sede. Obrigada, Chloe, por ajudar a gente. Vai lá, Chloe. Pronto, agora é a vez da Clarabella. Vamos, está preparada, Clarabella? Você está enxergando? Não pode enxergar, viu? Um, dois, três e já! Clarabella, não quer ver nada. Clarabella. Já! Vai, Clarabella, fala! CELA! Já! Acabou! Já foi, três. E agora o beijo da mamãe. Aí a Clarabella vai fazer igual a Chloe fez. Pode botar aqui as suas canetinhas. Aí você vai fazendo assim, com a mãozinha da Clarabella, né? Tá bom? Já. Para! Já! Para! Ah, esse é mesmo. Agora a Bia vai escolher o desenho. Escolher não, vai ser também um colho envendado, tá bom? Ó, sem ficar triste se você pegar o que você não quiser. Isso é só uma brincadeira, tá bom? Vou deixar assim e a Biazinha vai pegar um papel. Pode pegar, minha filha. Esse? E qual que a Bia tirou? Lá o pet! Eu nem sei pintar ela. Não tem problema. Por isso que é um desafio, né, gente? Agora é a vez da Clarabella e o que sobrar para mim. Vamos ver qual que a Clarabella vai escolher. Você ajuda ela, Bia? Esse. Coelhinha! Ai, Clarabella, que bonito! Ela tirou a coelhinha! Falou coelhinha! Em homenagem à Pai, Chico, que tá chegando! Olha que legal! Chegando! Ai, gostei, gostei muito! Gostei! Você tem um? Me dá para a mamãe. Um, ó. Sem venda. É, sem venda, porque o que sobrar é o da mamãe. O da mamãe é essa LOL aqui, ó. Que bonitinha! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto